Mega Drive, o passado é agora. Bom galerinha, estamos eu aqui de novo e a pedidos de inúmeras pessoas. Colecionador, testa no novo Mega Drive, testa no Mega Drive Feihau, testa no Mega Drive Bixeira. Então bora lá, será que o Mega Drive Feihau roda o Ultimate Mortal Kombat Trilogia do Mega Drive? O cartucho hack mais poderoso com 80 megabits, emoções fortes podemos sentir. E aqui do meu lado nós temos o Mega Drive Feihau e aqui o novo Mega, mas esse vídeo é um vídeo exclusivo do Feihau. Então desligando ele aqui, vamos lá, para quem não viu ainda, está até um cartucho de 196 jogos do Mega Drive. O cartucho de 196 jogos roda no Mega Drive Feihau, olha aí. Galera que quiser adquirir um cartucho de 196 jogos ou um cartucho do Mortal Kombat Trilogia, vou deixar os endereços na descrição. Loja Retro Gamers, a pronta entrega e também com Jeremias, também o número dele está na descrição. Sem mais delongas, bora lá, vamos colocar a Soprana aqui, depois eu mostro de pertinho. Será que vai funcionar? Em 3, 2, 1... Já no próximo vídeo do colecionador eu vou estar abrindo o controle Imaginar ProPad Control do Mega Drive, que é o primeiro controle com telinha LCD programável. Até perdido esse vídeo. Então vamos lá, vamos ver se funciona. 1, 2, 3, Feihau! É perfeito! Funcionou, hein? Pelo menos tela inicial funciona. Ó! Deixa eu até aumentar aqui o volume. Tem que saber se sai sol também, né? Vamos lá. Ó! Olha aí, ó, Ultimate Mortal Kombat Trilogia, mano. Apertei Start aqui, A, C pra cima, B, pra cima, B, A pra baixo. Ó! E funcionam os códigos, hein, mano? Códigozinho, põe no comentário aí, mano. Funcionando aqui, né? Colocando pra baixo, dá pra você escolher a tela. Eu vou colocar na Pitch 1, que eu gosto, né? E detalhe, são 57 personagens, tá? Olha a porrada de personagens que tem. Todos os personagens da Mortal Kombat 1, 2, 3 e Mortal Kombat Ultimate, principalmente com combos atualizados, com velocidade atualizada, combos equilibrados, enfim, tudo, né, da melhor maneira, né? Eu vou até colocar aqui o Sinux e jogar um pouquinho só pra vocês verem. O Mega Drive Feihau, ele se destaca porque ele tem uma qualidade de imagem melhor, tá, gente? Então, pra você que não conhece o Feihau, mano, a qualidade de imagem dele é surpreendente, tá ligado? E é mais pra essas TVs modernas mesmo, né? Vou gravar uma luta aqui, vou fazer um combozinho aqui do Cyrax aqui. É um combo lançamento, tá? Olha quem é o primeiro personagem, ó. Ô, viado. Opa! Deixa eu ver se dá. Ó, esse aqui é novo. Tá, cuzão. Pou. Receba aí agora. Tá no alto, hein? Olha, mano! Olha aí, emoções fortes podemos sentir aqui, cara. Ô, viado. Rapaz, o bicho bate com força, hein, mano? Aqui é montado, fi. Eita, cuzão, quase que eu caí na minha própria rede. Ainda tomei um Fatality ainda. Um Animality, mano. Bom, galerinha, então é isso. Se você gostou, esse aqui é o Mega Drive Feihau rodando Ultimate Mortal Kombat Trilogia. Um cartucho de 80 bits. E já no próximo vídeo aí, será que roda no novo Mega? Bom, aqui tá rodando um Mortal Ultimate normal, tá? Tá os dois lado a lado aqui. E é isso, galera. O canal do colecionador é informação, é cultura. Quem quiser conhecer mais desse universo de Mega Drive, se inscreve no canal e compartilha pra ajudar, que isso aí fortalece muito o canal, ajuda muito. Outras pessoas acabam conhecendo. E os testes vão continuar, tá? Olha só, o Meguinha que nós vamos testar depois. Será que funciona no Genesis 3? Emoções fortes podemos sentir aqui agora, hein? E esse Mega Drive aqui, você conhece? Já deixa o like aí. Vem comigo, Prest! Vem comigo, pequeno gafanhoto!